No dia 15 de abril, tivemos aqui em Brasília o sexto Conselho de Cooperação entre o Brasil e a Itália. Foi uma ocasião importante para os dois países. Como Itália, como embaixador da Itália aqui no Brasil, fiquei muito satisfeito com os resultados do Conselho, que é abrangente. Todos os setores da cooperação entre os dois países foram tratados naquela ocasião. Tivemos uma mesa comercial, onde os delegados discutiram a cooperação entre os dois países, em forma de promoção comercial, investimentos brasileiros, em tal participação de empresas italianas nos investimentos brasileiros. Um foco especial foi dedicado à Expo Milão 2015. São seis meses no qual a Itália organiza em Milão a Expo sobre um tema muito brasileiro, que é a alimentação, nutrição do planeta, energia pela vida. O pavilhão brasileiro vai ser o quarto maior pavilhão na Expo. Então, por isso, ficamos muito, muito satisfeitos com a presença brasileira e com a possibilidade de discutir, ainda mais na ocasião do Conselho de Cooperação, a presença brasileira na Expo. A outra mesa de trabalho foi sobre os temas da cultura e das comunidades italianas aqui no Brasil e brasileiras na Itália. Um tema que eu, pessoalmente, acho muito, muito interessante e muito importante é aquele da colaboração entre as universidades. A Itália participa do programa Ciências Sem Fronteiras e, na ocasião do Conselho de Cooperação, discutimos outro aspecto deste programa, que é o idiomas sem fronteiras, o ensino da língua italiana aqui no Brasil. Os dois secretários-gerais que chefiaram as delegações, do lado brasileiro, o embaixador Sérgio Danese, do lado italiano, o embaixador Michele Valencise, tiveram também uma conversa, uma reunião sobre assuntos bilaterais e sobre os temas principais da agenda política internacional desta época. Então, se falou da União Europeia, do Mercosul, das negociações entre a União Europeia e o Mercosul, da situação em alguns países da América Latina, assim como em alguns países da Europa ou do Médio Oriente. Foi uma conversa muito, muito interessante e acho muito produtiva para ambos. O dia antes do Conselho de Cooperação, aqui em Brasília, foi realizada a Comissão Mista Científico-Tecnológica, com um foco sobre a colaboração na área aeroespacial, dos satélites, da inovação e, de novo, alimentação, sempre como um olho para a Expo de Milão. E lá, não aqui em Brasília, mas no Rio de Janeiro, o secretário-geral participou de uma mesa de trabalho sobre a cooperação no âmbito da defesa. Então, foram dois dias de grande trabalho. Agradeço, uma vez mais, a colaboração do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, do Itamaraty, com os colegas, com os amigos do Itamaraty. Acho que conseguimos realizar um evento importante para os dois países.